Eu gosto sempre de procurar boas dicas para garantir que nós teremos uma Hatimah Tovah, uma Shanah Tovah, mas antes disso eu quero contar para vocês uma história. Eu acho que nessa história tem algo que não é o ideal judaico. A história conta, uma vez um grande rabino estava andando junto com seus alunos e de repente ele passa por um pobre na rua, ele tira da sua carteira uma nota de 5 dólares e entregou para esse mendigo. O Rebbe andou mais 100 metros, depois de 100 metros ele voltou, tirou outra nota de 5 dólares e entregou para aquele mendigo. Os alunos estranharam, perguntaram para o Rebbe, mas o que aconteceu? O senhor achou que a primeira vez o senhor deu pouco, agora o senhor voltou? Ele falou, não. A primeira vez eu fiquei com pena daquele pobre e eu dei porque estava com pena do pobre. A segunda vez eu voltei, eu já tinha dado o que eu senti que tinha que dar, mas eu dei a segunda vez só pela mitzvah de desacrado e axé. Essa é a história. A pergunta é, será que esse é o sentimento ideal quando nós estamos cumprindo uma mitzvah? De não sentir pena do outro? Talvez fazer uma mitzvah como uma pessoa congelada, só por temor a Deus, por amor a Deus? O Rambam, em Shmurah Prakim, Maimorides, faz uma pergunta. Qual é o homem ideal pela Torah? O Kovesh Titzro, aquele que para poder cumprir uma mitzvah, ele tem que dominar o seu instinto? Ou aí achar uma pessoa que sente naturalmente vontade de fazer as mitzvot? Qual tem mais valor pelo judaísmo? Diz o Rambam, depende sobre que mitzvot nós estamos conversando. Se nós estamos falando sobre mitzvot, que estão acima da lógica humana, que o homem não consegue entender a profundidade das suas explicações, como por exemplo, não comer porco, não misturar carne com leite, nesse caso de Diz o Rambam, a pessoa de verdade não tem que ter tendência natural. A pessoa deve falar, Eu poderia comer porco talvez é gostoso, carne com leite, talvez é bom, mas o que eu vou fazer? A Kadosh Baruch Hu falou que é proibido, por isso eu não como. Mas em relação às mitzvot, ou às mitzvot que tem uma lógica, que na verdade o bom senso humano nos leva a fazer as mitzvot, lá de Zoramam, ao contrário, a pessoa que ela é achar, a pessoa que ela já sente naturalmente a vontade de cumprir essa mitzvah, esse é o homem ideal. Quando a pessoa, por exemplo, vai visitar um doente, se ela sente naturalmente que ela devia visitar essa pessoa, que ela quer ajudar, lógico que isso aqui é o ideal, é muito melhor do que a pessoa que não, ele na verdade quer dar um tapa no doente, mas ele vai porque é mitzvah. Aqui a gente vê então no Rambam que o ideal é quando você cumpre as mitzvot que tem certa lógica, que combina com o bom senso humano, o ideal é você sim sentir pena do outro, você sim sentir vontade de ajudar. E esse aqui é um grande princípio nas mitzvot o bem-adam e o chaviro. A Gemara em Masekhet Arosh Shana traz Amar a Viuda tem um pacto selado sobre os treze atributos de misericórdia que eles nunca ficam sem uma boa resposta. A Kadolim Burgu sempre ouve e atende os que falam os treze mitzvot arachamim. A Gemara continua dizendo como se a divinidade de Hashem passou na frente de Moshe Rabbeinu e chamou Deus misericordioso, bondoso era capaz, paciente escreve lá a Gemara Amar a Viohanan se não tivesse escrito seria difícil falar. Diz a Viohanan como se a Kadosh Burgu se envolviu num talit como um shalih assibur como um chazan e falou para Moshe como deve ser dit às três imitaout arachamim e falou para ele qual o tempo que Israel chota sempre que Israel becara ia ser lento que tivesse algo que façam um perante ming como essa reza e eu mocha sizin E eu vou desculpar eles A gente vê que nas Selichot Nas Filó de Yom Kippur As Yud Gimim Minot Arachamim Ocupam um espaço muito importante Baseado nessa Agmará Mas pergunta o livro do Senhor Amor Será que é uma coisa mágica? Será que é um Ocus Pocus? Você fala Yud Gimim Minot Arachamim Apesar de você ter pecado E tudo é desculpado É só lembrar a misericórdia de Hashem A bondade de Hashem A gente vê que muitas pessoas rezam E nem sempre são atendidas dessa forma Explica o livro do Senhor Amor Um grande princípio Ele diz, não está escrito aqui Que você deve só dizer Yud Gimim Minot Arachamim Está escrito Você na verdade tem que fazer a si próprio Da forma que Hashem se comporta Com as criaturas Você tem que ser também misericordioso Você tem que ser uma pessoa bondosa Você tem que ser uma pessoa paciente E Hazal repete esse princípio várias vezes Agmará Masekhet Sotá Traz Achar Hashem Elokech Atelecho Atrás de Deus vocês devem caminhar Agmará pergunta Pode-se andar, caminhar perto de Deus? Deus é como se fosse um fogo ardente Como podemos nos aproximar de Hashem? Diz Agmará Ela Alachachar Midotav Você deve perseguir os atos de Hashem Assim como Hashem Ele vestiu desnudos Ele vestiu Adama Richon Você também Procure como poder Dar roupas para aqueles que precisam Assim como O Kadosh Baruch Hu Mevaquer Cholim Assim como o Kadosh Baruch Hu Visitou os doentes Ele visitou Avram Avino Você também procure Visitar Ajudar as pessoas doentes Você faça os atos de Hashem Com o Vermetim Assim por diante A gente vê aqui Que a princípio não é somente falar Yud Gimri Medot Arachamim E sim Viver Ser Yud Gimri Medot Arachamim Tem na Agmará Um detalhe Que diz Como se o Kadosh Baruch Hu Vestiu Um Talit Como um Shilat Sibur E rezou perante Moshe Rabbein Que é a importância Desse detalhe O Kadosh Baruch Hu Se vestiu como um Talit Quando a pessoa na verdade Veste o Talit Ele está envolto Em santidade Ele está na verdade Separado Do mundo Que está afora Como se ele tivesse Uma introspecção Íntima Para dentro dele E é isso que na verdade Nos dizem Se você quer Ser atendido Yud Gimri Medot Arachamim O que você tem É dentro de você Mudar a si próprio Fazer de você Um ambiente de santidade A ponto que você consiga Mudar Suas características Negativas E ser parecido Com o Kadosh Baruch Hu Tem uma história Fantástica Essa história Não é igual A primeira que eu contei É uma história Que tem Testemunho Rav Nevensal Conta em seu livro Que o grande Majgui Ardeshivad Iponovic Repraim Friedlander O autor dos livros Mirta Melial Que nós conhecemos Uma pessoa gigante Ele entrou Fazer uma pergunta Para o Afshar Já estava muito velho Perguntou para o Afshar Os médicos Me deram Mais duas semanas De vida O que eu tenho Que tomar cuidado agora? O que eu tenho Que me esforçar? Pensou o Afshar e falou Para ele Tikkun Amidot Você deve melhorar Suas características Tem que melhorar Suas midot Imaginem Duas semanas antes Da pessoa falecer O que você tem Que você tem que se preocupar? Tikkun Amidot Você podia pensar Olha, eu tenho que melhorar Minhas midot Tentar não ficar nervoso Porque talvez Vai acontecer um caso Que vai me deixar nervoso Aqui a pessoa Aqui a pessoa já estava Praticamente No Gan Eden Não diz o Afshar Tikkun Amidot Por quê? Tikkun Amidot Não é só Para você Não Acabar fazendo Uma coisa errada Tikkun Amidot Para você ser Mais parecido Com o Kadosh Para você ser Mais O homem ideal Isso é o que é necessário Para você poder Se apresentar Perante Melk Malchia Malchim E o Rambam Essa linguagem de ouro Ele traz Não só Agmará E o Maseca de Sotá Ele traz Uma outra Agmará E diz o seguinte Nós temos Nós somos ordenados A caminharmos No caminho de Hashem Mas aqui ele não traz Só os atos Visitar Doentes Vestir os desnudos Enterrar os mortos Aqui ele traz As Midot Tem escrito No Rambam Baseado no Passu Você tem que caminhar Nos caminhos de Hashem Explica o Rambam É impossível A gente ser igual a Hashem Você tem que caminhar Atrás Do comportamento de Hashem Com as suas criaturas Assim como Deus é bondoso Você deve ser bondoso Aqui nós não estamos falando Somente de um ato Estamos falando De uma qualidade Qualidade Da própria pessoa Dentro dessas qualidades É Ser paciente Olhar para o outro De forma positiva Não ser insistente Com seus caprichos Se você tem uma discussão Você não deve Continuar a discussão Somente pelo princípio Só para você não abrir mão Abra mão Eu quero terminar com a Gemara Que aparece Vou deixar o enterro É verdade Cheguei lá em cima Cheguei lá em cima Falaram Chegou até a hora Mas a Caldóis Burcu Apareceu lá na frente dos anjos E falou Olha Já que Ravuna Brederabeshu É uma pessoa que Não fica Insistindo Quando tem uma discussão Pelos seus caprichos Pelos seus princípios Ele Quando tem que abrir mão A bobeira Ele deixa o outro Ficar contente Então nós também Não temos que ser Tão meticulosos Com o julgamento dele Então vamos deixar ele Voltar Para a vida Bezat Hashem Que todos nós Consigamos falar Com muita E conseguimos também Melhorar As nossas midot Para sermos Mais parecidos Com as midot De Akadosh Burcu Rachum Vechanun E Rachapayim E assim Com certeza Nossas rezas Serão aceitas E todos nós Seremos Selados E carimbados No livro da vida Shana Tovah Hatimah Tovah